Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Seguinte, meu povo, tava dando aquela famosa rolada no Twitter, tá ligado? Que você pega o celular aqui e faz assim lá, rola o Twitter até o final. E eu tava vendo muita gente falando mal do Rodízio, né? Ao ponto de isso acabar virando tema de vídeo. E eu entendo falar mal do Rodízio, muito pela falta de desempenho do Atlético também. É natural que se o time não dá uma resposta, vão tentar encontrar motivo. E beleza, nesse momento o Rodízio parece ser um motivo. Precisa de entrosamento, papapá, pépé, pépé, pipí. E na coletiva o Osório foi falar sobre grandes times que fazem o Rodízio também, que não tem time titular. E ele fala de Manchester City, ele fala de Bayern. Tem dois times históricos que passaram muito tempo na Premier League. Sem repetir a escalação também, que foi o Manchester United de Sir Alex Ferguson. O Arsenal do Wenger também passou durante muito tempo sem repetir a escalação. Mas aí eu pergunto pra vocês, não repetir a escalação é uma coisa. Não ter os titulares é outra. Completamente diferente. Eu acho talvez até legal. Se ele quer revezar um volante aqui, um volante ali. Um zagueiro aqui, um zagueiro ali. Um atacante ali, um atacante aqui. É importante você ter link, é importante você ter rotação. É importante você ter mudança de cenário. É importante você ter mudança de planos de jogo. Eu tô com o Osório totalmente nesse sentido. É importante você fazer um rodízio até pros jogadores assimilarem mais rápido a sua ideia, porque vai ter muito mais gente em campo, vai ter muito mais gente sendo desafiada. Eu acho isso, cara, sensacional. Mas ignorar o fato de ser uma equipe de futebol e precisar ter titulares, eu acho aí que ele tá ficando maluco. O Thiago Eliano falou sobre isso. O Osório falou sobre isso. Basicamente o capitão e o treinador. E cara... E eu não vou nem repercutir o fato dele tá escalando os jogadores fora de posição, tá? Que isso me incomoda consideravelmente. Por exemplo, ver o posicionamento do Christian. O Christian claramente é um meio esquerdo. Não cara pra ficar encostando em atacante. Sabe? Só pra dar um exemplo. Tiveram outros que eu gostei, tá? O Mattson de zagueiro eu achei que fez sentido. Enfim, outras que... Se eu lembrar aqui, eu falo com vocês. O Julimar, pelos lados, acho que fez sentido. Mas tem algumas, assim, bem duras. Mas sobre o fato de ter titulares ou não... Cara, o próprio Master City que foi citado por ele. Se você me perguntar qual é o Master City campeão da última Liga dos Campeões, eu te falo com tranquilidade. Ederson... Aí você tinha quatro jogadores ali na defesa, né? Você tinha, em algum momento, o Walker. Aí você tinha a Kanji. Aí você tinha o Rubem Dias. John Stones um pouco mais à frente. Aí você tinha Bernardo Silva por um lado. Grealish pelo outro. Você tinha Rodrigo, o Dogan, o Kevin De Bruyne. E você tinha o Haaland na frente. Talvez essa escalação tenha jogado pouquíssima junto. Mas eram titulares. Você não pode falar pra um Kevin De Bruyne que ele não é titular. Você não pode falar pra um Haaland que ele não é titular. Porque ele é seu titular. E no universo atlético a mesma coisa. Óbvio que nas devidas proporções. Chegar e falar pra um Gamarra que ele não é titular. Como assim não é titular, pô? Existe algum zagueiro que chegue perto do Gamarra no Atlético e todo mundo sabe que não. Como tu vai falar de um cara que chega, é dominante na posição, joga um baita futebol que ele não é titular? Tu vai falar pro Léo Godói e pro Esquivel que eles não são titulares? Dois laterais que se complementam. Dois laterais, cara, extremamente potentes. Dois laterais que fazem muito sentido pro jogo do Atlético. Que qualificam naturalmente o jogo do Atlético. Você vai falar pra esses caras que eles não são titulares. Você vai chegar no meio campo e vai falar que o Fernandinho não é titular. Um cara com a história do Fernandinho. E olha que o Fernandinho talvez nem seja, mas beleza. Mas você vai chegar e vai falar que os Cristians a pele não devem ser titulares. São dois jogadores que ninguém, ninguém, no elenco, cria perto de Cristians a pele. Aí você impede que os dois joguem juntos, porque você fica nesse rodízio. Aí um é a vez de um, outra vez de outro. É um absurdo o Cristians a pele não poderem jogar juntos. Talvez seja o maior crime em relação à própria ideia de jogo do Osório. De querer ter a bola, de querer ser criativo, de querer ser protagonista. Na frente, porra, o mais estranho na titular, é o próprio Canópolis. Então assim, negar o óbvio não vai gerar concorrência. Negar o óbvio vai gerar indisposição. Ontem eu cheguei no Twitter e falei que eu não acreditaria que o trabalho do Osório teria vida longa no Atlético. Não é por causa de rodízio, não é por causa de improvisação. É por causa de indisposição que o rodízio causa, que a improvisação causa. Ele poderia improvisar, ele poderia fazer rodízio de maneira muito mais equilibrada. Ele ainda pode, né? A gente tá falando como se o Osório tivesse ido embora. Não. A gente ainda vai ter uma vida longa com o Osório aqui no cap. A gente ainda vai ter muito tempo, muitos meses, muitas decisões complexas. Mas se tem algo que eu acredito que ele tem que abrir mão pra ontem, é essa questão do time titular, pô. Como eu falei, existem jogadores que são lideranças técnicas. Existem jogadores que são referências e precisam ser priorizadas. Desculpa, gente. O Kaique Rocha não pode estar na frente do Gamar. O Madson não pode estar na frente do Leo Godoy. O Vinicius Cauê não pode estar na frente do Stivel. O elenco do Atlético não é um elenco homogêneo ao ponto de você ter disputas equilibradas em todas as posições. Uma disputa ou outra pode até fazer sentido. Mas de maneira geral, tá muito claro quem é o titular. Não é um mistério pra escalar o time titular do Atlético. Sabe? Eu, pelo menos, escalo o meu com facilidade. Bento, Godoy, Pedro Henrique, Gamarra, Esquivel, Fernandinho, Filipinho, Zapele, Christian, Canove, Mastriano. Você pode até duvidar de um aqui, outro ali. Mas é esse time que tem que entrar em campo no Atlético. Ou pelo menos deveria. É esse time que deveria entrar em campo numa semifinal de Copa Sul-Americana contra o Boca. É esse time que deveria entrar em campo em jogos decisivos de campeonato brasileiro. É esse time que eu acho que o Osório deveria dar mais minutagem juntos. Eu acho, velho. Eu não sei vocês. Eu acho. Porque ficar nessa questão, cara. Você tira prestígio do jogador, velho. E repito. Cara, não tem muito mistério que tem jogadores acima dos outros. Sabe? Se fosse um cenário de total equilíbrio, eu concordaria. Mas se o Osório quer vender esse cenário de total equilíbrio, ele tá mentindo pra gente. Sabe? Então, assim, ainda é tempo de mudar. O jogo contra o coxa tá vindo. É um jogo importante. O mata-mata tá vindo. Você vai tá ali sempre na corda bamba. Você vai ter momentos ali decisivos no início de Copa do Brasil, no início de Copa Sul-Americana. Então, assim, repito. O Osório ainda pode repensar muita coisa. O Osório pode ressignificar muita coisa. Mas se tem algo que ele precisa repensar, se tem algo que ele precisa ressignificar, se tem algo que ele precisa melhorar, pra mim tá muito claro. Essa é a questão do time titular. E pra ontem. Beleza? A gente falou sobre o equilíbrio, cara. O revezamento e ter time titular não se anula. Não se anula. Você improvisar e ter time titular não se anula. Mas uma coisa não pode deixar de ter. Isso aí eu falo com tranquilidade pra vocês. Uma coisa não pode deixar de ter. Não vou falar que o Atlético não tá desempenhando por falta de time titular. Pode até ser, mas eu nem acho que seja só por isso. Mas eu acho que a médio e longo prazo, aí sim esse vai ser o momento principal. Porque esse papo de não ter titular gera indisposição, gera dúvida, gera insegurança. Pode gerar concorrência, pode gerar competitividade, pode. Mas sentimentos bons só são vistos em bons momentos. O futebol deixa isso muito claro. O que é concorrência em um momento, é insegurança no momento ruim. O que é disputa em um momento, é um querendo foder o outro no momento ruim. Então assim, a administração do elenco passa também por entender com quem você pode contar no momento certo. O jogador certo na hora certa. E como você pode contar com esses caras. Não é expondo, não é botando um método novo e jogando no peito deles e foda-se. Não é isso. Não é isso. Deu pessoal? Tamo junto, Anás. Tchau. Tchau.